Pra deixar uma mulher louca na cama, é preciso algumas atitudes, né? Na hora do vão ver ali, que talvez você não conheça, mas você acha que conhece. Porque a maioria dos homens acham que mandou bem na cama, até entendo, né? O problema é que as mulheres não dizem que você é bom, né? Elas comentam com as amigas que você não foi bom, e se aquela gata não tá querendo sair contigo com frequência, é porque ela não... Ah, ela achou que você não mandou tão bem assim. Eu tô aqui com o meu amigo Fialho, né? Muito mal, obrigado pelo convite. Ele tem um canal de desenvolvimento pessoal, de ensinar homens realmente a terem uma melhor imagem. Posso estar errado falando isso, mas ele vai explicar melhor. Qual que é o teu canal? O que o teu canal fala? Exatamente o que você falou, irmão. O nome do meu canal é Fialho TV, né? E lá no meu canal eu basicamente ensino o homem a ser homem, de verdade. Deixar de ser menino, né? Hoje em dia, é muito legal você começar o vídeo falando sobre isso. Os homens acham, porra, só foda. Falam muito de sexo, né? Ah, porra, ela fez ela gozar, não sei o quê. Só que o papo na rodinha de mulheres é bem diferente. A mulher fala muito mais de sexo aberto que os homens. Sim. E sabe o que acontece? A mulher, quando o cara vai mal na cama, a mulher vai falar pra todas as amigas dela. Todas as amigas. O que é importante é a gente falar sobre sexo e unir isso com o desenvolvimento pessoal. Porque o cara aprende uma coisa. Quando ele virar homem de verdade, ele tiver de ser menino, ele tiver de ser adolescente, ele vai começar a prover pra mulher mais segurança. Coisa que a mulher valoriza muito. Ele vai prover pra mulher outras coisas, como por exemplo, valorizar a preliminar com a mulher, por exemplo. Você quer fazer a mulher gozar e você não faz preliminares com a mulher? Qual que é o sentido que tem disso? O homem é mais visual. A mulher não. Ela precisa de um estilo. E essa preliminar, ela começa quando? Desde o dia da hora que você acorda. Um bom dia, uma mensagem, alguma coisa diferente assim. Eu tô falando até demais, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, Diego. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E acho que o pessoal precisa desse chacoalhão, assim, porra. Saca, tipo, não tem nada a ver com a idade. Não tem nada a ver com o poder aquisitivo do cara. Tem a ver com o conhecimento. Exatamente. Eu percebo porque tem vários tipos de mulheres com necessidades diferentes. Tem a mulher que tem necessidade de um cara que ele fala pra ela Te amo. Dá um cheirinho no pescoço dela. Tem mulher que gosta disso, que ela necessita. Então, às vezes, o cara acha que a mulher não precisa disso, porque o fato dela estar com ele significa que ela gosta de mim. Só que não é o gostar de você que faz ela permanecer. É o gostar do que você faz pra ela e por ela. Por quê? Porque quando tu tá com uma mulher, tu tá ligado a ela porque ela te provém alguma coisa. Só tem uma troca de interesse. Sempre tem interesse. Então, às vezes, ela tem... Pô, tem mulher que, por exemplo, não gosta de um homem que fica tocando muito. Ela quer o quê? Ela quer um homem mais distante, um pouco mais firme. E um cara que é um desafio pra ela. Tem mulheres que... Toda mulher gosta de desafio. Mas tem mulher que eu percebo dentro da minha experiência. Tem mulher que gosta mais de um beijo em público. Tem mulher que detesta. Então, o cara precisa saber esse feeling da mulher. Tem mulher que, por exemplo, no sexo, ela preza muito mais pelo bom sexo oral. Tem mulher que ela preza muito pela firmeza, pela pegada do homem. E se o homem não tem esse feeling, ele acaba fazendo aquilo que ele entendeu que é o certo. Por exemplo, o homem é mais baseado... Eu acho que tu vai concordar comigo. A gente é mais baseado em aprender... A gente aprende, acha que aprende sozinho, com os cinzas pornô. Acho que é só abaixar ali, meter, 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 foda-se, você tapa ali. E é isso que a mulher gosta. Só que o filme pornô, ele é feito pra agradar o homem, não a mulher. Eu sempre digo, a mulher, ela gosta de erotismo. O homem gosta de pornografia. Por isso que a mulher lê esse circulatão de cinza e o homem vê a brasileirinha. É verdade. É engraçado você falar, porque... Inclusive, a pornografia, cara, tá aliada a um grande mal do nosso século. Porque, pô, você pensa... Na nossa época, quando a gente era jovem, a gente dizia... Pô, pra tu ver uma mulher pelada, você tinha que comprar uma Playboy e se esconder no banheiro. Exato. Então tinha todo um contexto que dificultava. Hoje, cara, você faz um celular, qualquer um tem ali. Um X-Videos, um Pornhub, sei lá. E o cara tem o tipo de mulher que ele quiser. E o que ele faz? Ele olha uma mulher muito linda. O cara com o pau do tamanho de um cavalo. E aí o que acontece? Ele chega num mundo real. A menina não é tão linda, não faz o que a menina que faz no filme. E o pau do cara é pequeno. É mediano. O que acontece? O cara brocha. Fica com ansiedade. Você começa a achar que ele é um bosta. Na verdade, ele tá na média do normal. Mas é como você falou. O vídeo... Você que olha o vídeo pornô, aquilo foi feito pra te impactar. É uma manipulação mental. É. Tanto é que... Você falou. As novelas são só manipulações para a mulher. Big Brother. Tudo. Tudo é uma manipulação, né? Então, esse vídeo é uma manipulação. O que a gente faz é uma manipulação. A gente manipula pro bem. Algum. Para o Big Brother, você vai ficar mais pobre, mais burro. Essa que é a verdade. É verdade. Então, o que acontece? Quando você fala de filme pornô pra homem e pra mulher, olha qual que é o filme pornô pra mulher. Aquele filme de 365. Não é? 50 dores de cinza. Porque ela se imagina. É o mesmo processo que... E você pode perceber que ela sente tesão pelo comportamento que o homem tem com a mulher. Não pelo sexo em si. Não pelas... Né? Pela socada com o que ela acha que é. Exato. Sim. E aí, depois que ela vai... Porque o que acontece? Os filmes eróticos vão preparando a mulher pro sexo. O homem não. O homem é que... A história é que a menina que chega e, de repente, daqui a... Segundo, você tá chupando o cara. O filme do erótico, se você pode perceber, os 365, 50 dores de cinza, pra rolar a primeira cena de sexo demora, porque ela vai encontrar uma história da firmeza do cara, da postura do cara, sabe? Da firmeza do cara. Então, ela vai assistindo o comportamento, porque existe, na minha opinião, as preliminares das preliminares. O que é a preliminar da preliminar? É o comportamento do homem antes do autossexual. Exato. É legal você falar disso, porque você criou um nome que facilita a pessoa de entender, né? Porque a preliminar é a primeira hora que vem antes do que o cara acha que é a preliminar. Exatamente. Que foi o que eu te falei, quando você acorda de manhã... Vamos supor que você tem uma namorada, sei lá. Não é nem casada, mas tem uma... Pô, imagina-se que legal você acordar de manhã e mandar uma mensagem pra sua namorada dizendo, cara, como é maravilhoso saber que eu vou chegar no fã do dia hoje e vou te dar um beijo. Cara, é simples? Você já testou pelo menos isso? Sabe o que eu te falei disso, Diego? A galera vem no meu direct direto. Direto. Porque, assim, eu tenho uma vida sexual muito ativa. Inclusive, amor, eu te amo. A gente tem uma vida sexual muito ativa. E eu acho que isso me deixa mais confiante como homem, entendeu? E aí a gente posta muita coisa, cara. A gente posta minha esposa de lingerie, aí apareceu sem camisa. E aí a gente fala muito disso. A minha esposa trabalha com esse nicho também. E o pessoal vem e fala, Fialho, cara, é a pergunta que... Não sei se pra você, mas pra mim é a pergunta que mais vem. Como eu convenço a minha mulher a fazer sexual em mim? É muito fácil. É muito mais fácil do que você imagina. É muito simples. Para pra pensar no começo do relacionamento, ela fazia sexual em você? Fazia. Hoje ela não faz mais? Ah, não fazia mais tanto quanto ela fazia antes. Então, o erro tá em você. O que você fazia no começo que você não faz mais hoje? Exatamente. Ela casou com um príncipe, agora ela tem um sapo gordo. Exato. Tem um chichinho do lado esquerdo da cueca e quer sexo oral. Isso é real. O que mais acontece? A mulher, ela quer aquele cara que conquistou ela no começo. Cadê o fialho que eu conheci? Não é mais ele. É outro cara. É o príncipe que se tornou no sapo. E sabe uma analogia que eu vi uma vez? É interessante que a história do sapo verdadeira, a princesa, ela não beija o príncipe. Sabia disso? Não. Ela joga o sapo na parede. Primeiro. Ela joga o sapo na parede, aí ele vira príncipe. A história é verdadeira. Então, às vezes o homem realmente precisa da mulher que fala assim, velho, eu não tô gostando do que tu tá fazendo, velho. Desculpa, eu não tô sentindo prazer. Precisa sentir o chacoalhão do tipo, velho, do por dela. Porque esse homem não leva o impacto que a gente... Isso que a gente tá fazendo agora. Se tu não levar o impacto de realmente, velho, faz a parada acontecer e faz direito. Ou ela vai te largar, ou ela vai encontrar outro. E aí, então, cara, isso é muito bom, Diego. Porque assim, esse chacoalhão, cara, leva... É que nem, por exemplo, cara, você quer que a tua mulher faça essa história com você? Pergunta assim, se depilha o saco, pelo menos. Quem gosta de bola de pele gato... Essa é boa. E aí o cara... Ah, mas porra, pra que falar assim? Pra ver se tu acorda pra vida, irmão. Cara, nem eu, nem o Diego, a gente não é tua avó praticar, te fazer um carinho, dando café com leite. A gente tá aqui, de repente, pra fazer o trabalho que teu pai não fez. Que ia te ensinar como tem que ser feito. E pra isso tem que ouvir o que você não... Não é ouvir o que você gosta de ouvir. É ouvir o que tem que ser dito. Exatamente. E às vezes o cara, pô, o cara tem 30, 40 anos, é um bosta na cama. É um bosta com o marido. E aí, eu acredito muito numa coisa, Diego. Padrão de comportamento. Se tu é um cara relaxado, porco, esse padrão se repete em outras áreas da vida. Então, desde o momento que, porra, tu casou com a tua mulher, eu casei com a minha, a gente tem namorada, etc. E você é um péssimo marido na cama, você vai se acostumar a levar esse padrão pra outras coisas. Por exemplo, cara, eu não preciso ser nota 10. Eu posso ser nota 7 e tá de boa. Meu amigo é nota 7 e tá de boa. E sabe uma coisa que mais peca? É o seguinte. O homem vai achando que, pelo fato da mulher estar com ele ainda, ele tá mandando bem. Só que a mulher, ela não avisa quando vai terminar com o cara. Ela vai acumulando, vai falando pras amigas. As amigas falam, vai, então larga esse cara. Tem mulher que nunca gozou na vida. Ela fala, tu nunca gozou, não? Aí, ela vai enchendo aquilo, fazendo velho. Tô 20 anos com o cara, o cara não depila o saco, o cara não dorme cheiroso. A hora que ela terminar com o cara, ela termina do nada. Pou, tu não vai saber nem porquê. Tu vai achar que ela tem outra, mas é porque ela já cansou. É tarde demais. É tarde demais. A mulher, ela não termina. O homem, não. O que o homem faz, normalmente, quando vai terminar? Ele vai se distanciando. Ele não vai querer mandar uma mensagem. Porque o homem não gosta de bater. Eu acredito muito nisso que eu vejo. O homem não gosta de bater de frente com o problema de relacionamento. Então, o que ele faz? Ele vai se distanciando. Ele não vai chegar pra lá. Quero terminar. Porque ele não quer vir a DDR. Então, ele vai distanciando pra ver se a mulher desencana. A mulher, não. A mulher vai querer dar uma lata. Pum, não quero mais. É verdade. E é mais que foi verdade isso, cara. E aí, ele vai ver ela com outro. Aí, vai bater mais ainda na cara. E acontece muito isso também comigo. A galera vem no meu... E é muito legal você puxar isso, Diego. Porque tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal. Fialho, eu tenho um aluno meu, inclusive. Eu não vou falar um nome dele aqui. Médico, formado. Ganha muito bem. Separou da mulher. Daí, virou meu aluno. Cara, meu filho tá uma bosta, cara. Pô, me separei. Tomar o samba já faz três meses. Falei, cara, talvez eu tô uma bosta. O que você fez? Por merecer. Você tem que tomar no cu mesmo. Mas por quê? Como assim, Fialho? Ele pensa que eu tô te pagando pra você me ensinar. Eu tô te ensinando. Você não aprendeu ainda. Enquanto você colocar a tua felicidade na mão de uma terceira pessoa, você nunca vai ser feliz. Porque a tua felicidade não pode estar na mão da tua mulher. Tu tem que ser um cara foda. Tu tem que ser feliz. Pra ter que tu casar com uma mulher e fazê-la feliz. Se não, não adianta. A galera casa achando que é pra encontrar a felicidade. Não é. Tu casa pra fazer a mulher feliz. Exatamente. E outra coisa que é interessante, que eu sei que tem muito cara com uma famosa objeção. Ah, mas mulher pra ser feliz é só ter dinheiro. É só ter um shape bom. É só ter uma brilhada bom. Então, caralho, por que que tu não vai lá pra academia e tem um shape bom, porra? É verdade. Por que que tu não vai entrar? Porque tu não tá milionário ainda. Porque tu só quer reclamar, mas querer fazer aquilo, você não faz. Ah, mulher só gosta de homem bonito. Sarado. Tu já foi pra academia? Tu reclama ali na porra do computador ali, assistindo o que é Big Brother? É verdade. Tu cuida da barba, por exemplo? Exatamente. Pelo menos isso. Exatamente. Ou parece um, sei lá, um mendigo. Mundinho. Porque o que acontece, Chegão, é quando eu falo isso, lá no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre maquiagem masculina, uma quebra de padrão. Pô, eu sou o cara que grava um vídeo, eu sou um cara que tô sempre usando a minha imagem e eu passo corretivo. Eu passo uma base. Hoje, inclusive, eu passei. Até porque eu tô bem-descindo dormir. Cara, isso em momento nenhum me deixou menos homem. Exato. E em momento nenhum, se eu fosse gay também, foda-se. Ninguém ia pagar minhas contas. E a galera se preocupa muito com isso. Ah, mas se eu usar uma maquiagem, não sei o quê, pra mexer com uma masculinidade. Você é muito frágil, cara. É muito frágil. Você é muito fraco. Se a partir do momento que eu disser pro Diego, ô Diego, cara, você é coisinha de mulher e você se ofende, e porra, cara, você é tão fraco ao ponto de se ofender com isso, é porque o afundo tem alguma coisa que tem razão aí, que tá te incomodando. É igual aquele conceito de assim, ó, a gente tende muito a querer colocar no homem o quanto ele precisa ser o alfa e o macho alfa. Só que o que acontece? Ou confiante, né? E quando o cara, ele tá tão querendo ser macho alfa, tão querendo se provar, que o fato de ele tentar se provar já mostra que ele não é. Porque o cara que ele realmente é um macho alfa ou ele é um cara seguro de si, ele não tá se importando. Pô, velho, eu usei maquiagem. Tu não gostou, velho. O problema é teu, velho. Eu uso, pronto. Eu já usei maquiagem quando eu fui fazer um vídeo ali do... O cara foi tirar umas fotos de mim pra fazer um book. Eu passei maquiagem. Eu nunca tinha passado pra filmagem e ela não passou. Eu fui perguntar pra adquirir conhecimento. Por que que eu ia passar a minha maquiagem? Ela falou, ah, porque eu não deixo a tua pele oleosa, opaca, né? Na filmagem sai melhor, nas imagens sai melhor. E aí eu fui entender que realmente tem amigos meus, que eles frequentam na minha casa, que passam maquiagem pra sair pra balada. E pegam muita mulher, velho. E aí tu fica pensando, velho, se o cara usa maquiagem e tá pouco se fudendo e pega a mulher, eu vou realmente querer me importar com o que ele tá usando? Porque isso fere mais a quem? Porque quando tu expõe muito o lado negativo de uma pessoa, tipo, ah, tu usou maquiagem, eu tô falando mais sobre mim, não sobre você. Exato. Isso é muito importante quando a gente vê esse padrão de fofoca, de falar mal dos outros. Vem por assim, ô, Diegão, o que você acha do fulano? Fulano? Porra, pau no cu, fofoqueiro. E fica lá meia hora falando mal do cara. Aí eu paro e pergunto. Tá, você falou de você. Agora, fala do cara, de novo, pra eu saber. Porque o que... Cara, vamos ser bem sinceros, Diego. A pessoa que é bem sucedida, que ela é bem resolvida, ela não tem tempo, cara, pra ficar falando mal do cara. Não tem. Eu não tenho tempo pra ficar vendo o que você fala. Se você usa maquiagem, eu tô um pouco me fodendo. Tô preocupado com o meu, com o meu resultado, com o meu negócio. Isso é egoísmo, fiado? É. Eu sou egoísta pra caramba e você também é. O Diego também é. Todos nós somos. A diferença é que a gente aceita. É óbvio que eu me visto bem, eu me perfumo. Pra quê? Pra você me achar bonitinho? Eu tô cagando pra tua opinião. É pra eu me sentir mais confiante. Porque eu gosto disso. Eu não uso isso aqui pra roupa, sapato. Não. O Diego tá super bem mexido aqui também. Porque pra ele se sentir mais confiante. Sim. Não é pra... Isso impressiona as pessoas? Com certeza. É um efeito rebote. Mas é muito mais profundo. É pra você olhar pra eles e dizer, caralho, mano. Eu me orgulho. Olhar pra tua cara e dizer, porra, olha onde eu cheguei. Isso aí. E quando você chega nesse nível de confiança, Diego, é muito bacana. É muito bom. Porque a confiança, você consegue sentir ela no ar. Quando entra um cara no lugar, ou uma mulher, extremamente confiante, vai dizer que você não sente uma energia assim, porra, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Essa mulher... Você que tá vendo o vídeo, provavelmente já passou por alguém e sentiu, cara, essa mulher tem alguma coisa diferente. Ou esse cara... E muitas vezes intimida. Intimida? Se tu chega com a presença, tá foda na... Porque tudo começa na mente, né? Então se tu chega na balada com a mentalidade de merda, digamos assim, o cara que só tem uma crença de que, ah, mulher só quer isso, mulher só quer aquilo, eu não sou capaz de prover realmente segurança pra ela, o cara que ele é mais forte de tu, ele vai ver fraqueza em ti. Ele vai te eliminar na hora. Porque as pessoas que elas são fortes, ou... Porque no mundo, nem todo mundo é bonzinho. Existe vilão. Com certeza. E se tu tá na balada e um cara, ele tem uma malícia, por exemplo, tu tá com uma gata. Tu tá conversando com uma gata. Se tu não tem uma mente blindada de realmente tá bem vestido, sabe? Tem uma postura firme de olhar no olho da pessoa, sabe? E tem uma postura firme e limpar a tua mente só de porcaria. Fala, velho, eu sou um cara foda. Eu sou um cara que procura evoluir. Não, eu fico inventando desculpas pra não fazer. Quando chega um cara pra conversar contigo, de repente ele tá chegando com a malícia de conversar com a tua mulher e tirar ela de ti, tu já tá com uma mente tão confiante, tão blindada, velho, que na hora de tu olhar pro cara e falar aí, velho, beleza? Então vai ficar, tipo, acuado. E o homem tem muito isso de ficar acuado, né? Quando ele encontra o mais dominante de Deus, que ele acha que tá assim no nível dele, você vê que ele recua. A linguagem não verbal dele, né? Ele recua, ele... Cara, isso não é só na sedução, né, Diego? O mais legal de falar sobre isso mais uma vez é falar, cara, isso é pra tua vida. É pra tua vida. É pra tudo. Porque na vida do empreendedorismo, no mercado financeiro, é um leão comer no outro, velho. Tem que ter realmente ser bem vestido, ter uma boa postura. O mais engraçado, Diego, que você falou isso aí, é que assim, a galera fala, porra, Fê, mas por que você é tão abrupto na forma que você se comunica? Por que você é tão direto? Eu falo, cara, bem simples, cara. Essa historinha que te inventaram pra vocês, essa historinha cor-de-rosa de que o importante é competir, você provavelmente foi um fracassado que inventou isso pra diminuir a própria dor. que o importante é você ganhar, o importante é você lutar pra ser o melhor, o melhor de todos. Não é só o melhor de você, é o melhor de todos. Se eu entrar de pau mole no negócio, vai entrar um cara com menos talento que eu, cheio de tesão. Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, se tu não tá disposto a fazer, outro vai estar disposto. Foi isso que eu fiz ao entrar no negócio. Eu sempre digo pras pessoas que te vão, ai, mas eu tô pensando em fazer isso mais. Eu falo, velho, faz, porque se eu tivesse essa ideia primeiro do que tu, eu tava fudido. Eu tinha feito pau no teu cu, ninguém quer saber, tá ligado? Tipo, ó, ninguém quer saber se tu acha feio, tu tá querendo chegar na mulher, ou tu tá querendo ter uma ideia milionária, velho. Se ele tiver uma ideia primeiro do que tu, ele vai executar primeiro. Execução, muito bom. E agora, tirando do... A gente tá fazendo uma troca bem legal, porque tirando agora do desenvolvimento pessoal, tendo pra sedução, isso funciona muito na balada. Porque você vê, às vezes, uma mulher muito bonita, e aí o cara se julga menos que ela. E aí o que acontece? Ele não chega nela. E aí, cara, é muito louco. Eu fui casado, fiquei separado e agora estou casado de novo, né? Nesse tempo que eu fiquei separado, eu fiquei com uma mulher muito famosa. Muito bonita, que o Brasil inteiro conhece. E num papo com ela, ela falou assim, Fiário, é muito difícil eu transar. Não sei, mas como assim que é muito difícil? Pô, sério, linda, maravilhosa, etc. É que os homens não chegam em mim. O cara tem medo de chegar na mulher, porque ele já acha, ele já vai achando que ela é, só porque ela é famosa, ou enfim, ele já vai com o cu fechado, como ele. O cara já entrou de palestra, ele já sabe, ele já entrou perdendo. Agora, compara esse cara, Adivão, que já entra perdendo. Não só na sedução, mas no negócio também. Com o cara com sangue no olho. O cara que não está nem aí. Quer para dar um exemplo? Eu, eu não tenho faculdade, não sou formado, nem segundo grau eu completei. Nos meus primeiros três meses de lançamento pela internet, eu fiz mais de um milhão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não tem desculpa para chegar onde você quer, colocando em algo terceiro. Ah, mas é porque o meu pai não me ajudou. Não, mas isso aí, cara, tudo que eu sei e que eu aprendi, eu comecei do zero, com nenhum investimento, sabe aonde? Aqui onde você está, na internet. Eu comecei do zero na internet. Eu não tive, eu não paguei uma imersão, eu não paguei uma mentoria de cara, como hoje você. E mais energia, tanto eu quanto você, e eu sei disso. Na nossa época, tinha menos conteúdo. A gente teve que, era muito mais difícil aprender a editar um vídeo, que câmera comprar, as opções eram mais escassas. Hoje não, hoje você tem tudo, cara. Quer fazer tudo, a câmera igual o Diego? Faz, tem condição, faz. Quer fazer um celular? Faz. Mas o mais importante, faça. Você nunca vai saber se a mulher vai querer sair com você. Se você for um cuzão, só fica olhando. Você vai esperar o quê? A mulher chegar em ti? Vai esperar ela chegar em você? Vai esperar ela te pagar uma bebida, quer para a minha casa? Quer meter a rola em mim? É o que falta, às vezes. Porque às vezes a mulher olha tanto para o cara, tanto sinais, e nem assim o cara vai. Nem assim o cara toma jeito. E aí, o que vai se refletir nisso? Na minha opinião, o cara vai ser um bosta a vida inteira. Em tudo. Diego, nem homem, nem nós somos homens gostando. Imagina a mulher, se uma mulher está contando de um cara frouxo. Exatamente. Indeciso, que não sabe o que quer. Vamos sair para jantar, amor. Isso é até no trabalho, velho. Eu não contrato um cara inseguro para mim, para trabalhar comigo. Esse cara fica meio tipo, ah, não sei não, velho. Não quero um cara que fala não sei. Eu quero que fala assim, velho, eu acho que é isso aqui, ó, Diego. Mesmo que esteja errado, né? Nem que esteja errado. Eu acho que é isso aqui. Ele fala, velho, eu não concordo e tal. Mas você vai falar, velho, esse cara, ele realmente tem uma percepção de algo e bota para frente. Ele não fica tipo, ah, não sei. Sabe aquele cara que é nunca não sei? Velho, não dá para contatar. Um cara que é inseguro, um cara que não puxa a responsabilidade para si. É muito louco isso, Diego, porque a gente fala aqui de sexo, de negócio. Agora eu vou trazer uma frase da Bíblia. Olha que doideira isso, mas tem tudo a ver. Independente se você é sua religião. Está na Bíblia isso, está no livro que eu escrevi. Deus vomitará os mórnons. O que eu entendo disso? Percepção. A minha percepção. Cara, imagina, Diego, que você está casado há 20 anos com a tua esposa. Fazendo uma história, um contexto mais atual. E você chega para a tua esposa e fala assim, esposa, não vamos botar um nome aqui. Pô, estou contigo há 20 anos, eu te amo pra caramba. Eu te amo tanto, 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 que eu fui fiel a você 97% das vezes. Acabou o casamento. Onde é que você estava os 3%? O que eu quero dizer com isso? É a minha percepção da Bíblia. Assim como é nos negócios, é na sedução em tudo na vida. Ou você entra com 100% ou é zero. Não tem meio termo. Ainda mais hoje em dia, o mercado está cada vez maior. O padrão de excelência está maior. Os homens estão cada vez mais bonitos, mais bem sucedidos. Você vai entrar de pau mole, é zero. Ou você entra com os dois pés ou nem entra. Você vai passar vergonha. Começa a aumentar o teu padrão de, porra, padrão de excelência. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor. Senão você vai ser mais um. Quer ser fudido, cara? Vai trabalhar no McDonald's. Exatamente. Se você quer ser fudido e pobre, para ser fudido é fácil. É só você continuar fazendo o que você está fazendo. E para ser pobre, aí é o problema. Porque se você quiser ajudar os pobres, como eu digo, e eu posso te falar com bastante propriedades, porque eu já passei fome e já dormi na rua, não sei um deles. A melhor coisa que você pode fazer por um pobre é não ser mais um deles. No Brasil não tem mais vaga para pobre, Diego. Está cheio. Ah, mas para que falar isso, Fialho? Isso é arrogância? Não. Isso é confiança de quem viveu do outro lado e quem vive aqui agora. Quer ser pobre e fudido lá na Suíça, você vai ter casa, vão precisar um monte de coisa. Aqui no Brasil não tem direito. Nem de ser pobre. Então, se você quer ajudar os pobres, o melhor que você pode fazer é ser rico. Você é vencedido. Não só de dinheiro, Diego, mas o que você faz aqui, por exemplo, conhecimento. Diego, uma casa foda... Eu só estou aqui hoje porque eu fui ator de conhecimento. Exato. Você pôr uma casa mais pica de todas, tem o carro mais brabo de todos e podem te roubar tudo. Porque tudo que a gente tem material, ele é tangível, né? A gente consegue medir, mensurar. Tem uma casa de um milhão, um carro de meio milhão. Só que o que a gente tem aqui dentro é imensurável. Eu não consigo medir qual é o valor do meu conhecimento. Então, se te roubarem tudo que você tem hoje, Tiago, quanto tempo você demora para reconquistar tudo de novo? 20 anos? Não. 3, 6 meses de novo. Porque você sabe o caminho. Você adquiriu o conhecimento. A tua cabeça, depois que ela adquire o conhecimento, que você entende, ela não regride mais. Você não aceita olhar para trás e dizer caralho, eu era... Pô, falando em caralho, eu olhei para o caralho. Quer dizer, porra, eu não aceito mais ser aquele bosta que eu era. Por quê? Porque não faz sentido. Qual é... Eu nunca vi alguém chegar para mim e falar assim, e eu falo muito disso. Fiário, eu me arrependo todos os dias de ser a minha melhor versão. Ninguém se arrepende. Você já se arrependeu alguma vez de se vestir bem? De dar para fumar? Não. Não, nunca vai se arrepender. Por quê? Porque ninguém é louco. Só se você for doente mental. Não tem sentido. E viver na sua melhor versão, que eu digo, Diego, não tem nada a ver com o cara sair desse vídeo e comprar um terno da Umbobose de 10 mil reais. Não. Tem a ver com o cara... Quer eu te dar um exemplo? É até bom o dia que está vindo lá daqui. Diego, o que as mulheres acham normalmente do padrão do homem que veste? Um chinelo havaianas, um bermudão longo e uma camisa de tino. Comparado agora com um cara que veste um black sport fino... É barato. É uma calça preta e uma camisa preta. Se a gente for comparar os dois... Não precisa nem perguntar para o Diego, para você que está vendo o vídeo. O que você acha que um moleque... Presta atenção. Primeira impressão. Sem abrir a boca. Não estou falando do que eu acho, nem do que o Diego acha. Padrão de comportamento da sociedade. O que a sociedade acha quando a sociedade pensa assim, esse cara é fodido, é pobre, é um cara frouxo sem sucesso. Que imagem aparece na sua cabeça? E quando a gente pensa aqui no padrão de sucesso, como é que esse cara se comporta? Como é que ele se comunica? Como é que ele cheira? Como é que ele se veste? É bem simples. E mais uma vez, não adianta você odiar o jogador. Nós somos jogadores. Você tem que odiar o jogo. O jogo é a sociedade. A sociedade criou essa visão. Então o que a gente faz? A gente tem esse conhecimento e te ajuda a ganhar o jogo. A gente te ajuda com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem, a de repente sair desse vídeo e estar na frente de todos os teus amigos. De pegar a mulher que você nunca pegou. De fazer uma mulher gozar que você nunca fez, achou que fez, porque a mulher finge que goza. A mulher consegue, nós não conseguimos. Entendeu? Então aí, às vezes o cara passa uma vida inteira, cara. Fudido. Como você falou, o cara casou 20 anos, separou, o homem nunca gozou. Porra, que bosta de marido que você foi, cara. E outra coisa, a gente ainda está te dando as regras do jogo. Tem jogo que tu vai jogar que a vida, quando tu sai para o mundo, ninguém te ensina as regras. Tu vai se virando. E tu está tendo a oportunidade de entender um pouco mais as regras e poder utilizar. É como se eu estivesse jogando poker e tivesse alguém entrando e disse assim, essa carta não faz isso aqui não. Ou jogo de cartas, ou jogo de... Não usa essa carta ainda não, velho. Ó, espera mais um pouco. Porque tu está tendo alguém para te orientar aqui, ó. Então o jogo está mais fácil. Agora cabe você dar ouvido em quem já tem experiência ou não. Então... Diego, você falou uma coisa muito foda, cara. Eu falo muito sobre isso. Aqui, ó, vai ter muita gente dando deslike no vídeo e saindo do vídeo agora. E eu espero que isso aconteça. Se você quiser ser o total fracassado de fluido, ele merece tomar um comendo. Isso aqui foi uma crença limitante que eu tinha, Diego. Isso mudou meu game, meu jogo. Anota-se que eu vou te falar aí. O Diego acabou de falar aqui também. Presta atenção. Na minha visão de negócio, não de negócio, de vida, de tudo, só existem dois tipos de pessoas que você pode ouvir conselhos. E, normalmente, os nossos pais não se enquadram neles. Ou até mesmo a nossa esposa ou o nosso marido. Por que eu estou falando isso? Porque dói. Sabe por quê? Se tem alguém que te ama, é a tua esposa. É o teu pai. Tem alguém que te ama mais o teu pai e tua mãe? Não tem. Só que qual é o sentido, Diego? De eu pedir conselho para o meu pai de como é que faz para ter sucesso? Como é que o pai eu quero comprar um Porsche? Me ajuda. Se meu pai tem um palio? Meu pai ainda é de ônibus. Ah, mas isso é muito forte, Fialho. Cara, isso é a realidade do jogo. Então, só tem dois tipos de pessoas que você tem que ouvir. É simples. Anota isso. Quem são esses dois tipos de pessoas, Fialho? Quem tem o que você quer ter? Ou seja, porra, vou comprar um treinamento do fulano de tal. Mas ele é a transformação que ele vende? Ah, o cara está como ganhar dinheiro. Ele vive em uma casa boa, pelo menos. Ele tem, pelo menos, uma vida que condiz com o que ele está falando. Então, primeira coisa, essa pessoa que você ouve o conselho, ela tem o que você quer ter? Se ela não tem, esquece. Segunda coisa, bem simples, ela é quem você quer ser? Porque às vezes o cara, pô, tem dinheiro. Mas aí não é o cara, tipo assim, pô, o Diego tem dinheiro, mas eu não queria ser amigo dele. Eu não vou falar nombres aqui para não dar problema, mas vários, vários não, tem dois. Dois players do mercado digital que ganham muito dinheiro. E eu respeito muito eles por isso, mas eu jamais seria amigo. Porque não bate. Sabe quanto é que não bate? É que nem, por exemplo, cara, eu falo muito sobre isso. Se você, Diego, trair a tua namorada, você não serve para estar do meu lado sentado. Se você trair a mulher que está na tua cama, que dorme com você, que você escolheu, o que você vai fazer comigo? É, você pensa, não, porra, ah, mas eu só traio a minha mulher de vez em quando. Cara, são bosta, são merda. você não entendeu ainda que é um padrão de comportamento? Imagina a maldição que vai cair na tua vida. Planta e colher. Plantarás e colherás. Simples. Isso aí, até se você for, como é que chama aqui, não acredito em Deus? Ateu? Ateu. Até se você for ateu, vai fazer sentido para você agora.